E aí Aqui que eu vou Sua mão cansa não mano de jogar Porra mão cansar de jogar é do Caralho maior E aí E aí E aí E aí E aí Caralho e não é que tá mano de olhar tudo no joguinho mesmo E aí 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 Quando o urubu Botar ovo Nós vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Ether E aí E aí E aí E aí Cara, na moral, viado Eu não vou jogar meio de car, velho Hoje não é dia de car, mano Não tem como, cara Eu tô pinando muito de car Hoje, que que é isso, velho Tá muito feio Aí, tá vendo? Arma de burro pega Oi, arma de burro É arma de burro hoje, mano Tem que jogar com arma de burro hoje É arma de burro, gente Tem que jogar com arma de burro hoje A carne não pega, arma de burro pega É Jogar com arma de burro mesmo Cara, eu tô usando a mesma Sempre que eu usei a minha vida inteira, meu filho É aqui que eu vou diminuir Esse cara tá aqui, ó Olha ele, meu Aí, tá aqui do lado Caralho, moza Ai, vira, buceta Cadê esse dano? Caralho, que susto Cara, tá aqui, mano Só de um round, viada Não é, papo reto Vou deixar eu empatar só pra me matar a 20 Todo respeito Ah, eu peguei geral de costa aqui, ó De foice Matei geral de foice, rapaziada Primeiro aqui Executado com sucesso Ufa Caralho, viada Tá vendo? Não dá pra trolar Um roundzinho Que senhora perde Fazer coxinha aqui, ó Ó, matei um burro aqui Ih, vou plantar Venha Cara maligna Ó, ó, ó Uai, um in a hole Ai, deixa eu tirar a carta aqui, mano Papo reto Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Isso Entenderam? Aqui, ó Noca o meio Pra tirar o zap de gelar O que eles vão fazer? Vem bater bem nesse round de novo Vai dar pra fire em casa Vai lá o primeiro, ó Botou o segundo scope Foda-se Segundo scope Não dá pra usar o segundo scope, né? Ó Ó o homem, Diego Peraí, ele tá de macro, hein? Ó o boneco deslizando, viado Não Não erra um bugzinho E é isso Não, já pode efusar, tá? Volta aí pra tu ver Pô, uma coisinha Ele não vai ver, não Vai ver sim Agora vai ter um fundo B lá ainda, Diego 3, 2, 1 E... Caramba, hein? Papo reto Vou voltar a cop Vai tomar no cu, mané Coach o caralho Não mata Ó Essa jogada aqui, ó Izum, que espera Esperou, esperou Caralho, mano Mano, por que que os caras tá tão rápido, viado? Boneco dos caras que tá se movendo muito rápido pra mim, velho Tem os reflexos apurados, mas... O que que é isso, cara? Tá perdido, demônio Tupini reclama da arma É isso que idoso faz, mano Só reclama Tá muito difícil pra mim acompanhar Aí Esse tiro não... Eu não comento, tá vendo? Às vezes na minha cabeça, viado Tiro que tá pegando Mas pro jogo ele não tá Aí eu vou discutir? Isso Aqui eu morri, velho Fiz barulho Vem Abre aí Abre aí, puxu Abre aí, viado Olha aí, velho Puli Manga Caralho Mas tá difícil ficar bom Caralho 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 Bom, mas tem um meio aqui, ó Vai tá panguando ali 3, 2, 1 Ganhar logo, vai Brincar, não A cópia aqui, mano Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça, afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. O barrigo do jogador não era tão pesado e tinha um trito de dano? Cara, então, mano, sei lá, velho. Muito tempo sem jogar carma. Não consigo dizer. Acho que não é coro não, mano. Meu Deus, velho. Três patetas no mesmo lugar, dá pra esperar isso? Você mata dois patetinhos a parada e aparece um terceiro patetinho. Não tem como esperar isso, velho. Véio. Estou tentando. Estou tentando. Estou O burro vai estar lá, olha o burro, esperou o smoke, olha lá, caralho, 4 rounds em seguida o burro foi a mesma coisa Porque é só no meu time que ela vai ser favorável de ser usada Caralho, o problema é o mapa, galera, ele está 0 para 6 porque o problema é o mapa, galera Aconteceu um milagre divino, caralho, já morreu todo mundo, abre aí, vai Caralho, a escada tirou o recoil da arma É, é, boy O tiro do jogo, esse foi o tiro do jogo que eu errei O tiro do jogo, esse foi o tiro do jogo